Olá, sejam bem-vindos ao meu vlog de aniversário. Hoje ainda não é meu aniversário, calma, mas eu já quero curtidas de parabéns. Então coloca aqui embaixo o seu like de parabéns pra mim. A gente tá hoje organizando uma festa que eu resolvi fazer amanhã aqui em casa. E aí eu tô colocando todas as coisas que eu comprei e que chegaram, porque eu também aluguei umas coisas, aqui na mesa. Ó, ganhei mais luz. Aqui na mesa, e aí resolvi começar logo o vlog pra mostrar pra vocês, porque bastidores. Ó, então veja bem, temos aqui velas, mas pra colocar em castiçal, porque eu quero uma decoração um tanto quanto dramática. A toalha que a gente vai colocar na mesa, flores lindas que eu recebi da minha agência. Olha que lindas! Ah, amei! Aí aqui tem esse prato que eu também pensei em usar. Isso daqui que a gente também vai usar, não sei eu, se como um castiçal. Ah, funciona como castiçal, viu amor? Ou como um vasinho pra planta. Aqui nós temos velas pra cantar parabéns. Aqui tem garfinhos e facas de bambu. Aqui são esses, tipo umas barquinhas, sabe? Pra servir um aperitivo. Granulado gostoso, porque eu vou fazer brigadeiro. Aliás, falando em brigadeiro, forminhas de brigadeiro. Aqui a gente tem pratinhos que também são de fibra de bambu, ou seja, biodegradáveis. E aqui, gente, esse negócio que daqui a pouco a gente vai saber se funciona ou não. Um enrolador de doces. Ó, ele jura que vai sair assim. Comenta aqui embaixo, você acha que vai dar certo? Então, essas são as coisas que estão aqui por enquanto. Eu mudei o layout da minha sala pra receber pessoas. Então, as cadeiras da mesa de jantar a gente colocou assim, espalhadas. E aí ali fora, depois que essas tretinhas... Ei, ei, oi, oi, oi. Aí aqui, ó, a gente tem algumas peças que eu aluguei. Tá vendo? Peças pra decoração. Aí aqui também tem mais peças de decoração. Aí aqui tem taças. Olha. Ai, eu queria tantas essas taças. Eu adoro. Aí eu aluguei também copos, também assim, super trabalhados. E umas taças de água mais coloridinhas. Tá animado, amor? Sim. Tô aqui nos bastidores com você. Ele gostou dos copos que eu escolhi. Esses aqui são os de água, eu acho. É. Tem dessa cor e tem rosinha também. Ai, gente, eu quero desembrulhar tudo. Mas é muita coisa pra fazer. Hora de fazer o brigadeiro. Gente, tem tanto tempo que eu não faço brigadeiro. Mas eu acho que eu sigo a mesma receita desde que eu era adolescente, que eu fazia em casa. Então aqui tem leite condensado, manteiga e toddy. Eu geralmente costumo usar duas colheres e meia de... O Léo pegou da minha mão. Duas colheres e meia de toddy pra cada lata de leite condensado. Aqui tem três. Uma colher de sopa de manteiga. Aqui também tem três. E agora eu tô colocando um xablau de baunilha. Isso aí é invenção sua, né? Porque é meu brigadeiro. Importância, tem baunilha. Então vamos ver como é que vai dar. Porque eu nunca fiz tanta quantidade de brigadeiro de uma vez. Isso aqui é festa raiz, viu? Só faltou sabe o quê? Balinha delícia. Balinha delícia. Nossa, que era aquela balinha de coco? Essa é raiz. Olha, ó. Tá? Tá indo. Tá indo, hein? O pessoal vai fazer a fumaça. Gente, gente. O cheiro disso é bom, né, cara? Mas eu não gosto. Eu não consigo gostar de brigadeiro. Nossa, eu não entendo. Talvez a minha coisa favorita do universo. É sério, amor? Nossa, eu amo brigadeiro. Mas brigadeiro de casa. Vê esse aqui, ó. É, porque brigadeiro comprado fora ou não, costuma gostar. Brigadeiro de chocolate belga? Não. Não, brigadeiro... De toddy. De toddy. Não, escala, sei lá. Ah, chocolate. Não, não quero chocolate. Ó. Abri as coisas que chegaram alugadas. Aí eu aluguei esses vazinhos. Aquele lá atrás eu já tinha, mas esses todos de vidro. Aquele ali foi o maior sucesso das DMs. Ele veio. Aí aqui é aquele prato que eu já tinha mostrado, mas esses aqui, ó, são alugados e eu inclusive aluguei esse. É divertido, vai. Vamos ver como vai ficar essa montagem dessa mesa. Bom dia! Já é o dia seguinte. Meu dia hoje começou, gente. Um chororô. Rua! Surpresa! Muita lata da queroida! Muita quero mais vida! Muita quero mais vida! Muita par oi! Agora quero mais rapido! Então, meus pais, minha família, Tutu e a Vieram de surpresa, e a única pessoa que sabia era ela. Essa era a Nath, minha amiga, vocês já viram ela aqui outras vezes, e a gente tinha combinado de vir comprar flores. Então, atrasou tudo porque a surpresa, mas chegamos agora no Mercadão das Flores. Onde vamos comprar flores pra festa ficar linda, e é ela que vai fazer todos os arranjos. Olha a responsabilidade de 35 anos, a Gatsby, não foi? Foi, foi ela que fez tudo. E hoje o tema é salt burn. As expectativas da Luísa são muito loucas. Gente! Gente, o tal do mercado, é um mercadão assim. Nunca vi um lugar assim. É tipo várias bancas, vendendo planta, flor, vaso. Entramos na geladeira das flores. É verde, pêssego bege, marrom. Você precisa usar em um rosa ou não? Essa flor é muito maravilhosa. Aqui ela tem pouco, mas do lado de lá eu vi uma caixa cheia e ela tá muito bonita. Vamos ver. Ela é aberta assim. Olha a proteia. Que esquisitaça! Quero demais! Olha o que a gente tá levando. Três desses mais altos. Já tô aqui pensando onde eu vou guardar isso na minha casa depois, mas tudo bem. Mas a gente comprou umas plantas bem altas, então vai precisar. Talvez um exagero. Com certeza um exagero. Ai, mas é tão lindo! Gente, o dia tá uma correria, cara. Bom que eu já comecei correndo, né? E aí agora eu vou comprar balão. E é claro que eu tenho um briefing, né? Eu também não sei como é que eu vou levar os balões, tá? Talvez eu chame um Uber. É isso. As coisas vão acontecendo e vocês vão vendo. Legal é assim. Agora a gente tá estourando uma loja que é tipo de embalagem. Gente! Essa cidade é demais. Olha a quantidade de opção. A gente tá procurando uma boleira. Daí sugeriram que aqui talvez poderia ter, mas eu acho que não tem. Olha pra fazer os arranjos, as tesouras. O que seria de mim sem o vovô Paulinho, viu? Vou te falar. Agora tem que levar a criança no dentista ainda nesse dia caótico. Bora, bora, bora filha, bora. Denúncia. Estamos comendo a comida da festa antes da festa. É hora do almoço. Muito bom. Bom, chegamos em casa. Faltam duas horas pra festa. Esse é o estado. Mas o importante é que a gente tem o quê? Comida. E fé. A gente posicionou um pouco. E esperança de que as pessoas vão voltar. Balão. É, ninguém vai chegar na hora. Não, ponte Deus. Não chegue não. Por favor. Ah, falta ação. Isso é falta de educação. Gente, eu cheguei aqui em casa e o caos tá reinando. Vamos lá. O que é que você ia, amor? Isso aqui é um brigadeiro grudado na forma. Você acha que vai sair isso aí? Não. E ali sou eu filmando pros stories. Esquenta o mar. Esquenta o mar. Ah, entendi. É multipataforma. Multipataforma. E aqui é o negócio dos brigados. E essa mesa aqui está cheia de salgados. Você já mostrou a mesa aqui do negócio, amor? Mostra. Nossa senhora. E essa aqui é a Nanati. Eu tô em pânico. Eu tô em pânico. Suflexo, mas enfim, vai dar tudo certo. Eu acabei de falar pra bebê confiar no processo. Tô precisando dar o meu... Usar o seu próprio mantra, né? Isso aí. Mas cara, que muitas flores vocês compraram. Tem flores bonitas, né? Lindas? Que isso, cara. 2,51. Tomei banho. Pus uma roupa X, que eu nem... Pus uma roupa. Tô aqui terminando de me maquiar. Eu queria fazer uma coisa no cabelo, mas eu acho que ele vai acabar preso assim mesmo, porque tá um calor horroroso. Enquanto isso, lá na sala, minha família tá lá montando tudo e eu vou ver pronto só quando eu chegar lá. Então vocês vão ver junto. O que seria de nós sem vocês aqui hoje, gente? A gente tá lá ferrado. Eu mesmo. A gente tá ferrado. A gente tá muito... Esses dois vão organizar suas peças fozes. Eu vou te falar. Não ia dar nunca, né? Não ia dar, não ia dar. Esses são os artistas. Palmas para eles! Oi, eles são artistas! Até me enviar o bairro. Palma para o Paulinho também, que se não fosse ele, nada disso teria acontecido. Muito obrigado, Paulinho, que está aqui nos bastidores. Maquiagem pronta! Tempo. Agora vamos lá ver como ficou. Mostrar para vocês com calma. Tô curiosa. Tchau. 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 É hora, é hora É hora, é hora, é hora da Sim Pode comer o docinho Feliz Analiaçalo, meu amor Gente, arrasada Acabou a festa, mas em compensação Tenho belíssimos Arranjos na minha casa Que vão durar aí alguns dias E vão deixar um pouco do clima que foi Esse meu aniversário foi muito especial Foi muito divertido E eu espero que vocês tenham gostado De curtir um pouquinho junto com a gente Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like E compartilha com as amigas Um beijo Discurso! 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 Eeeeeee!